Sábado, São Paulo e Bahia no Morumbi. Em São Paulo, Rinaldo cobra o escanteio para o São Paulo. Garoto Macedo, novo ídolo da torcida tricolor. Vai lá, cabeceia, schlapeia bonito para definir o marcador. Schlape de Macedo, veja de novo o gol dele, o gol da vitória. Placar final, São Paulo 1, Bahia 0.